Coloca-se. Vamos ao pulo de partida, é o quarto de hoje. Tudo pronto? Atenção. Oi, dá da partida para o quarto páreo. Quatro, Ice Cube, pulou com o atraso. Os Sampoca tomam a ponta lá para fora, Linda Maju. Em segundo, Roa Semua. Aparece em terceiro, Wannabe Queen lá por fora. Em quarto, meio, corpo em line, fire em quinto, Kelvin em sexto, Ice Cube em sétimo. Passam da primeira para a segunda, metade da reta oposta, num páreo ligeiro. O Sampoca é o de dentro, Linda Maju é de fora. Emparelhados, cabeça a cabeça, dois e três. Roa Semua em terceiro, em quarto, em line, fire. Em quinto, Lá por fora, Wannabe Queen. Em sexto, Kelvin em sétimo, Ice Cube. Entram pela grande curva, tem a ponta, o Sampoca é pequena vantagem, Linda Maju, a cabeça em segundo, dois e três. Roa Semua, espia tudo de graça. Em terceiro, in line, fire em quarto, Wannabe Queen em quinto, Kelvin em sexto, Ice Cube em sétimo. Vão passando da primeira para a segunda, metade da grande curva, junto aos paus da Sampoca, Linda Maju em segundo, com Roa Semua. Vai se aproximando em terceiro, Wannabe Queen em quarto, in line, fire em quinto, Kelvin em sexto, Ice Cube em sétimo. Com o torno da curva, chegada e entram pela reta final, o Sampoca é o ponteiro, dois cobre de vantagem, aqui por fora, Roa Semua. Já tomou a segunda, Linda Maju vai se atrasando para terceiro, in line, fire em quarto, em frente a Gerais. Roa Semua aqui por fora, vai dominando, vai livrando cabeça, levantagem, o Sampoca tenta voltar, e mais aberto em line, fire iniciando, boa atropelada, pisar a seta dos 300, Roa Semua e line, fire em line, fire em curta por fora, Roa Semua é muito manhoso, ele tem cabeça, levantagem, e line, fire em segundo e tenta avançar, Roa Semua e line, fire, Roa Semua, cabeça em line, fire avança, e vai dominando. Vai livrando cabeça, cruza a faixa final, troca de galão, vamos aguardar o placar. Roa Semua, voltou no último galão, Roa Semua, entre Roa Semua e line, fire, depois ao Sampoca, o Wannabe Queen, os demais vamos aguardar o placar.